Faisca e Fumaça em Os Rivales É, meu amigo, a primavera está aí de novo É mesmo, meu chapa, veja só Pois é Já imaginou uma garota querendo namorar a gente? É mesmo, é mesmo Cuidado, 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 cuidado Disculpe, isso é seu? Obrigada, vocês são tão simpáticos E espero que vocês venham me visitar sempre Até breve, meus lindos e simpáticos Romeus Ela pensa que a gente cai nessa história de romance Que bobinha Não é, meu cara? Bom, até logo Até mais Faisca Fumaça Ela saiu É pra mim? Ai, que amor Entre Muito obrigada Ah, meu amor A primavera e o romance estão no ar Venha comigo, minha linda flor Vamos namorar juntinhos no sofá Então está aí, senhora Estão te chamando lá no telefone Hã? Vamos dançar Vamos dançar Tchau Para o mestre. Correio. Enfim, sais. Bom dia, senhor. Le trago un presente de México. Le trago un presente de México. Por favor, en que dirección foi aquele hombre? Música Faísca e fumaça. Vamos atacar de novo. Vamos atacar.